Guindara, ontem muito de graves, nem concorrentes a mim com a Cofia Amor, eu irei com você E o final eu não vou mais encontrar Enfeite de cabeça Eu fecho os olhos, não quero enxergar Amor, eu irei com você E o trinão eu não vou mais encontrar Enfeite de cabeça Eu fecho os olhos, não quero enxergar Toca o solto na peneira, vou empurrando com a barriga Aceita os seus problemas, não encontro a taçaína Tô com fogo ou a venena, vou empurrando com a barriga Aceita os seus problemas, não encontro a taçaína Eu me decoro, mas não me largue Me decoro, mas não me largue Me decoro, mas não me largue Não me largue, não me largue Eu tô com medo em sua mão Me decoro, mas não me largue Me decoro, mas não me largue Me decoro, mas não me largue Me decoro E eu sou um homem apaixonado Eu sou um homem E não, não, não me largue E eu tô com medo em sua mão Não me largue, não Não me largue, não, não Olha a viola da maldade Grava que é sucesso, legal É sucesso Amor, eu errei com você E eu brinco, eu não me largue E eu brinco, eu não vou mais me encontrar Enfeito de cabeça Eu fecho os olhos, não quero enxergar Eu toco o fogo na peneira, vou empurrando com a barriga Aceito os seus problemas, não encontro a taçaína Quando o fogo na peneira, vou empurrando com a barriga Aceito os seus problemas, não encontro a taçaína Eu me decoro, mas não me largue Me decoro, mas não me largue Me decoro Eu sou um homem apaixonado E não, não, não me largue Não, não, não me largue E eu tô com medo em sua mão Não, não, não me largue Eu tô com medo em sua mão Eu me decoro, mas não me largue Me decoro, mas não me largue Me decoro Ô, Miami, essa é sucesso Olha a colega, filha Me largue, me decoro Coraçãozinho Eu sou um homem apaixonado Eu sou um homem E não, não, não me largue Não, 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 não me largue Não, não, não me largue Eu tô com medo em sua mão Não me largue não, não, não me largue não, não me largue não, não me largue não, eu tô com medo, eu tô com medo Vai viola, vai viola Eu sou na verdade, negão E vai Sucesso Chegou o Gaspazinho, bebê E tu contas minha camarada, chegou no seu cavaleiro Quem é mãe, é o Gaspazinho Eu trago a sensação, é de verdade Eu sou na viola da maldade Se não aguentar pra queber, então pesa cacetinho E o Brasil inteiro tá quebrando um cavaleiro Recua, 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 mal e solta o som Ou se joga bebê, desce a rocha de amor Recua, 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 se liga na sacanagem Eu sou o Gaspazinho Recua, 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 mal e solta o som Ou se joga bebê, desce a rocha de amor Recua, 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 se liga na sacanagem Eu sou o Gaspazinho original, bebê Olha a viola da maldade Aê Neto Gaspazinho no comando Que eu sou no comando de tudo Vai, vai Olha o swing, bebê O fantasminha camarada Chegou do seu cavalinho Quem é mãe, é o Gaspazinho Eu trago a sensação Essa foi novidade Eu sou a viola da maldade Se não aguenta pra que ver Então peça cacetinho E o mundo inteiro tá cantando Recua, 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 mal e solta o som Ou se joga bebê, desce a rocha de amor Recua, 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 se liga na sacanagem Eu sou o Gaspazinho Eu sou a viola da maldade E o Gaspazinho solta o som Ou se joga bebê, desce a rocha de amor Recua, recua, recua Eu sou o Gaspazinho Eu sou o Gaspazinho A culpa é irritada e é malbora Esse preto é barril, meu irmão Tá que nem a Coca-Cola Tá brincando e todo mundo copiando É o kit, é a luxúria Vai, vai, vai E aí, dá licença Vai, copia Copia, copia Vou levar a canela Pode botar pra fritar Chegou Gaspazinho, mamãe Viola, viola da maldade Gaspazinho, bebê Gaspazinho, mamãe Essa mulher enlouqueceu Essa mulher enlouqueceu Ela quer botar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, copia do cavalinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha o Potoc Vem, vem Olha a Potoc Potoc, Potoc, Potoc Segura a gatinha Se não vai sair do galo Olha a Potoc 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 Segura a gatinha Se não vai sair Que vem da palmadinha Da palmadinha Que tá na palmadinha Que tá palmadinha Que tá palmadinha Ô, na palmadinha Na palmadinha Vem, negócio Essa mulher enlouqueceu Ela quer botar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, vai No cavalinho Vai, vai, vai Ô, vai no cavalinho Vai, vai Ô, vai No cavalinho Ô, caspazinho Ô, vai no cavalinho Pior, pior, pior Pior da maldade A jovem a pinteira maldade Ha, 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 ha Essa mulher enlouqueceu Ela quer botar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E vem dizendo assim Vai, vai Ô, cavalinho Vai, vai Ô, vai no cavalinho Vai, vai Ô, vai no cavalinho Vai, vai, vai Ô, vai no cavalinho Que não sai do galope Potoc 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 Vem com o gaspazinho Olha, não sai do galope Olha, potoc 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 Ou vem com o gaspazinho Vem Vem Na palmadinha Na palmadinha Que vem na palmadinha Quem tá palmadinha Sou eu Na palmadinha Ô, na palmadinha Ô, na palmadinha A palmadinha Vou ver no gaspazinho Vem Olha, potoc 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 Segura gatinha Se não sai do galope Olha, potoc 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 Isso é gaspazinho Negona Viola, viola, olha a viola que a maldade Telefone para contato 759134 0245 Rapaz, eu encontrei a tal de mulher GPS Que onde eu chegava ela tava em minha cola Sai de mim, zoa E sai da minha vida E desaparece E me deixa livre Mulher GPS Sai da minha vida E desaparece Para de me ligar, minha filha Para de mensagem Onde é solinho? Solinho, solinho na maldade Chegou o gato vazio, negou Saiu no escondimento Não sei como me encontra No meio dos amigos Ela chega e me dá broca Entriu em buscada Não sei como sair Preciso de um tempo Pra me desistir Só anda bem vestida De marca e de estrada Tudo que consome O peito aqui que paga Te peço pra ela Pra jogar pelada Ela fecha a cara E a briga na borrada Sai da minha vida E desaparece E me deixa livre Mulher GPS Sai da minha vida E desaparece E me deixa livre Olha que sai da minha vida E desaparece E me deixa livre Mulher GPS Sai da minha vida E desaparece E me deixa livre Mulher GPS E desaparece Joga em batido Joga em batido Vai, se negócio de mulher tá pegando no pé de homem, onde homem vai? Se vai rogar bola, negócio de baratino, pra cima de nós Ele quer sossego, olha a viola da maldade Viola, viola, viola da maldade Olha o gaspazinho, neném As meninas já tão com a cara da maldade Viola, viola Quero ver todo mundo fazendo movimento, vem Essa é a praia, eu quero ver todo mundo aprendendo, viu Senhora a maldade, vem, vem, vem Ô dança, dança do véu, agora vou te mostrar Inventei uma posição que a novinha vai gostar Pra fazer é muito fácil, se liga no movimento Todo mundo tá fazendo, é a dança do movimento Joga baixinho, Ricardo, é o seguinte Ô mão direita pra frente, coloca a esquerda também Ô pai, curta-me na boca, todo mundo vai E desce, remeche, e agora mexe E desce, remeche, e agora mexe Joga a mão pra cima e vem, 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 vem E desce, remeche, e agora mexe Só gaspazinho, vem E desce, remeche, e agora mexe Joga a mão pra cima e vem, 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 vem Chegou o gaspazinho, bebê Alô, Fabinho Sou na verdade, bebê Se ligaram, a dança é fácil de fazer E não vem, que é na maldade, vem, vem, vem Ô dança, dança do véu, agora vou te mostrar Inventei uma posição que a novinha vai gostar Pra fazer é muito fácil Se liga no movimento E todo mundo tá fazendo Mão direita pra frente, e a esquerda também Coloca o dedo na boca e todo mundo vai Desce, remeche, e agora mexe Sou na verdade, desce, vai E desce, remeche, e agora mexe Vem comigo, vem E desce, remeche, e agora mexe E agora mexe Vai, vai Desce, remeche, e agora mexe Joga a mãozinha pra cima e vem E, 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 e Não ta-tá Panarall Direita Esquerda Direita Direita Esquerda Esquerda Direita Esquerda 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 E mão direita pra vinte E esquerda teu pé Coloca o dedo na boca E desce e... E me deg, e agora mexe e agora mexe E desce e mexe e agora mexe Desce, mexe, e agora mexe Desce, mexe, e agora mexe Você que é doce ou travessura, mamãe Pode vir que eu tô erótico, só na maldade Sete, um, nove, oito, dois, nove, zero, nove Falar com mestres, subados Esse bumbo tá na maldade Quem fabricou foi Ricardo Moura O meu barril, ostentação, barril Segura, olha os graves, olha os graves Balançou, paridão Eu quero ver todo mundo arrochando Bingo Choso, mãe Sou na maldade Sai! Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fidi a parigueiro, pedi a parigueiro Sou o rei, sou o rei do puteiro Fidi a parigueiro, pedi a parigueiro Pego a novinha na porta da escola Faço o desliz da rua e fico e vou embora Eu pego a novinha na porta da escola Faço o desliz da rua e fico e vou embora Sou o rei, sou o rei Sou o rei do puteiro, pedi a parigueiro Fidi a parigueiro, pedi a parigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei Sou o rei, sou o rei do puteiro Tá estourado O meu fusca é rebaixado e tem um paredão Chego na balada, as bovinhas não se dão Meu fusca é rebaixado e tem um paredão Pego no arrocha, as bovinhas não se dão Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fidi a parigueiro, pedi a parigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Puteiro Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fidi a parigueiro, só na balada, as bovinhas não se dão Arrocha, adora, vai, arrocha Joga baixinho Joga a mãozinha em cima Quem gosta do capa, 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 do cabaré Sou o rei, sou o rei Quem gosta do puteiro Fidi, fidi, fidi a parigueiro Sou o rei, sou o rei Sai do chão Olha que arrocha na balada Sou o rei do puteiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fidi a parigueiro, fidi a parigueiro Viola Olha a viola da balada Olha o gás vazio, negou Olha que pego a novinha na porta da escola Passo, desliza, ue, pique e vou embora Pego a novinha na porta da escola Passo, desliza, ue, pique e vou embora Sou o rei, sou o rei, sou o rei Sou o rei do puteiro Fidi a parigueiro, fidi a parigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Sou o rei do puteiro O meu fusca é rebaixado e tem um paretão Eu chego na balada e as novinhas não se não Meu fusca é rebaixado e tem um paretão Chego na balada e as novinhas não se não Sou o rei do puteiro, fidi a parigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fidi a parigueiro, fidi a parigueiro Fidi a parigueiro, fidi a filha, fidi a maldade Olha o gaspazinho, negona Chegou o gaspazinho, bebê Já que pra nós tentar Pra quem não sabe, então não pode E vem pro meu mundão, vem pro meu mundão Porque aqui também tem ostendação Vem pro meu mundão, vem pro meu mundão Hoje eu tenho um cartão pra quem mandou Foi o padrão, foi o padrão E quem mandou, foi o padrão Olha que as mina cospe fogo e abalando do salão E quem mandou, foi o padrão E as mina cospe fogo E esse é o nosso lema De dói na favela Em vez de glamour Essa é a nova era Hoje a gente pode tudo E tudo a gente pode Mudamos nosso kit Levando nosso malote A parada é ostendal Vem que hoje tem O whisky, chandói, muitas mina e meu arão Que vem pro meu mundão Ou vem pro meu mundão As mina cospe fogo e abalando do salão Vem pro meu mundão Ou vem pro meu mundão A gente pode tudo e quem mandou Foi o padrão E quem mandou, foi o padrão E quem mandou, foi o padrão Hoje eu tenho um cartão pra quem mandou Foi o padrão E quem mandou, foi o padrão E quem mandou, foi o padrão E quem mandou, foi o padrão E as mina coste fogo e a bola andou no salão E quem mandou foi o patrão, quem mandou foi o patrão E as mina gosta de fogo, rebolando assim ó Olha aqui vem pro meu mundão, vem pro meu mundão Porque comigo também é o seu casão Vem pro meu mundão, ou vem pro meu mundão A galera da favela tão gastrita, negão Esse é o nosso lema de nós da favela Em vez de glamour, essa é a nova era A palavra é hospital, vem que hoje tem O uísque chandou em muitas minhas e me orei A palavra é hospital, vem que hoje tem O uísque chandou, vem bebe 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 Olha aqui vem pro meu mundão, vem pro meu mundão Oh, comigo só é a ostentação Ou vem pro meu mundão, ou vem pro meu mundão O patrão me deu o cartão, vai a bola, vai Esse quem mandou foi o patrão E quem mandou foi o patrão As mina gosta de fogo e abalando no salão E quem mandou foi o patrão Quem mandou foi o patrão E as mina gosta de fogo e fecha Vai! Rebola, 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 vai, vai Oh, quem mandou, quem mandou, quem mandou foi o patrão Foi o patrão Foi o patrão Porque além da favela quem mandou é o patrão, negão Ha, ha Gasparzinho Chegou o Gasparzinho, bebê O rei da rocha dele está com um negócio diferente Tá com a onda nova Alô, Vítio Falcão Eita que mulher foguenta Tá pensando que eu sou o quê? Não dá pausa nem pra descansar Já nem sei o que fazer Se ela só quer Tapa na cara, puxão de cabelo, burro na costela Te pego de jeito, se parto no meio E eu não vou pedir a regra Tapa na cara, puxão de cabelo, burro na costela Te pego de jeito, se parto no meio E eu não vou pedir a regra Ela só quer Já me fez de cavalinho e agora vai sentar Então ela só quer Já me fez de cavalinho e agora vai sentar Ou senta, ou senta, ou senta, ou senta Senta, senta, senta Vai, 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 tá tudo bem Ou senta, ou senta, ou senta Senta, senta, senta Gasparzinho, bebê O rei da rocha dele Aqui, gente Eita, que mulher foguenta Tá pensando que eu sou o quê? Não dá pausa nem pra descansar Já nem sei o que fazer Se ela só quer Tapa na cara, puxão de cabelo, burro na costela Te pego de jeito, se parto no meio E eu não vou pedir a regra Tapa na cara, puxão de cabelo, burro na costela Te pego de jeito, se parto no meio E eu não vou pedir a regra Ela só quer Já me fez de cavalinho e agora vai sentar O senta, o senta, o senta Senta, senta, senta Vai, 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 tá tudo bem O senta, o senta, o senta Senta, senta, senta Gasparzinho, bebê O rei da rochadeira Aqui, gente Hoje ela quer beber Hoje ela quer No paredão do gasparzinho Agora o bicho vai pegar O uísque, reggae, burro É coisa do passado Agora a moda é É chandol pra todo lado Hoje ela quer beber Hoje ela quer No paredão do gasparzinho Vem! E não pague mico com sua cervejinha A moda agora é Esfumante pra rodinha E não pague mico com sua cervejinha A moda agora é Esfumante pra rodinha E não pague mico com sua cervejinha E não pague mico com sua cervejinha E não pague mico com sua cervejinha E a moda agora é É bebê É bebê Hoje ela quer No paredão do gasparzinho Olha o uísque, reggae, burro É coisa do passado E a moda agora é Esfumante pra rodinha É bebê E não pague mico com sua cervejinha E não pague mico com sua cervejinha E não pague mico com sua cervejinha E a moda agora é Esfumante pra rodinha E não pague mico com sua cervejinha 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 Já o enviou de alcança Essa vai pro meu parceiro, irmão, na missão Alô, bairro da missão Chora maldade, legal Aqui, ó Eu disse, joga nota de cem Que ela vem Eu jogo a nota de cem Que ela vem Eu jogo a nota de cem Alô, Pablo Vai, vai, joga maldade, vem Eu jogo a nota de cem Que ela vem Eu jogo a nota de cem Eu jogo a nota de cem Que ela vem Vem comigo aqui, vem assim, ó Eu trago o uísque Eu ponho o batidão Eu derrama o chandó Toma banho de cerveja, é bom Eu trago o uísque Eu ponho o batidão Derrama o chandó Joga Eu disse, joga nota de cem Que ela vem Eu jogo a nota de cem Que ela vem Eu jogo a nota de cem Que ela vem Olha o chungu-chupa-pá, bebê Eu quero ver quem lembra dessa aqui, ó E vamos ver Vamos ver se dá, vamos ver Vamos ver se dá, vamos ver Vamos ver se dá, vamos ver Trava na bica, eu quero ver Trava na bica, trava na bica, trava na bica Olha João, não é meu fume, não foge Não foge, não foge, não foge, não foge, não foge Ninguém não foge, não foge, não foge, não foge E assim eu lembro assim, ó E eu não fude de ninguém, eu não fude de ninguém Tem coragem, eu fude de ninguém E eu não fude de ninguém, eu não fude de ninguém E eu vou embora E a minha viola me chamou bovardear E eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Atrás de você, papai Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Atrás de você, bebê Gasparzinho, hein Uma apenagem à galera do Pagodão aí Um abraço a todos os pagodeiros de plantão Sábado é dez Esse é o site, é o Josimar e os CDs Te dei matéria gravando tudo ao vivo Se liga no pinta Chegou Gasparzinho, bebê Será maldade, mãe Verão 2015, estão chegando Depois que provou um brigadeiro Nunca mais você quer beijinho, mãe E ela é uma delícia, mãe E ela é uma loucura E vive me fazendo beber De seu pula, pula, vem beber Ela é uma delícia, mãe E ela é uma loucura E vive me fazendo beber De seu pula, pula, pula Põe, 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 põe E o meu parquinho E o meu parquinho E ela escorrega E vai no cavaleio também E ela escorrega E ela escorrega E ela escorrega E vai no cavaleio também E ela escorrega E ela escorrega E ela escorrega Vai, 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 vai E eu escorrega Põe, 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 põe O meu parquinho de diversões Põe, põe, põe Eu ponho, põe, 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 põe O meu parquinho E ela é uma delícia mãe Ela é uma loucura E vive me fazendo beber De seu pula, pula Como é que é mãe? Ela é uma delícia mãe Ela é uma loucura E vive me fazendo beber De seu pula, pula E eu sou seu papai E ela é minha mamãe Eu ponho, 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 ponho Eu ponho, 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 ponho Põe o meu parquinho de diversões Põe, 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 põe Põe, 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 põe E ela escorrega E ela escorrega E ela escorrega E vai no cavaleio também E ela escorrega E ela escorrega E ela escorrega E ela escoeia E vai no carro avaninho também Só na maldade, mãe E a culpa é de Ricardo, é o favor Gás, o gás O Brasil, bebê Bota a botinha do capo e faz o som Ficou Bojuda tô 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 Vai! Bojuda Ficou Bojuda tô 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 Bojuda E esse é o Margaram o fogão São patroas do poder Agora fecham ação Vem comigo, negão Porque é assim, ó Estourada, as mulheres popozudas Tão mandando nas paradas Largaram o fogão, são patroas do poder Agora fez ação da maldade, mãe Bota a mãozinha no capo e faz o show Bota a mãozinha no capo e faz o show Bota a mãozinha no capo e faz o show As mulheres popozudas Tão mandando nas paradas Largaram o fogão, são patroas do poder Agora fez ação E ela vem assim, ó Só da maldade, vem Vai! E pô, bozuda Pô, bozuda E pô, bozuda Bata ela de reggae, vai! E pô, bozuda Pô, bozuda E pô, bozuda Bô, bozuda Bô, bozuda Vim, bim, bim, bim Bota a mãozinha no capo e faz o show Pô, 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 bozuda, pô, 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 bozuda Pô, bozuda, pô, 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 esse aqui chão, você tá na maldade Pô, bozuda, pô, 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 bozuda, pô, bozuda Bota a mãozinha no capo e eu faço o show Só na maldade, bebê, esse é a pô, bozuda do Gasparzinho, legal 719-829-09, fala com o Johnny Verão Produções Só na maldade Olha o pé, teleco dela, bebê Música nova, bem delícia, bem gostosa Só terapolita, tô na maldade Olha quem tem que é a hora, a danada pede Eu não sei mais o que faço, essa mina me enlouquece Já tem uma, duas, três, ela quer mais uma vez Pode me crente que eu tô fazendo meu bem É só pé, teleco nela, só pé, teleco nela Pé, pé, teleco, pé, pé, teleco É só pé, teleco nela, só pé, teleco nela Pé, pé, teleco, bebê Vou te deixar de pé na baba, vou te deixar de pé na baba Vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar Vou te deixar de pé na baba, vou te deixar de pé na baba Vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar, bebê Pode me crente que eu tô fazendo meu bem É só pé, teleco nela, tô que nem bucal Tô fumaçando, mas também tô bago no fogo E é só pé, teleco nela, só pé, teleco nela Pé, pé, teleco, pé, pé, teleco Vai pior, vai pior, vai pior Gasparzinho, bebê 71982009 Fala com o mestre dos magos De Oliveira Produções Olha que meia e meia hora E a danada pede Eu não sei mais o que faço Essa mina me enlouquece Já dei uma, duas, três Ela quer mais uma vez Pode vir, quente, que eu tô fazendo meu bem É só pé, teleco nela, só pé, teleco nela Pé, pé, teleco Pé, pé, teleco É só pé, teleco nela, só pé, teleco nela Pé, pé, teleco, vem, vem Eu vou te deixar de pé na baba, vou te deixar de pé na baba Vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar Com as cerebra tremendo, depois de uma noite de amor Hoje eu vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar верante Pode vir, quente, que eu tô canvindo, meu bem Eu tô que nem vulcão e eu to fuga Mas eu to pegando fogo, eu to pegando fogo É só pé, 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 lego É só pé, pé, lego Sou da maldade, o universo axé, Alex Lovis Alô Celisa, um beijo no coração Agora a galera da TV Natu, Shilling no Pina Jolly Vira Produções O quarto é 69, mais um dia de desabafo, fala pouco, eu tô estressado, Didi Vito Falcão, mafioso Cês tu já sabe no que vai dar, partiu balada, senti hora pra chegar E não quero romance, nem namorar, eu tô muito louco, nunca pensei em casar A onda é pegar, pegar sem se apegar Alves Vida É proche, é proche tudo, é proche, é proche tudo Pode falar mal, eu tô pegando todo mundo Pode falar, pode falar Pode falar mal, que eu tô pegando todo mundo É proche, é proche tudo, é proche, é proche tudo Pode falar mal, bebê É proche, é proche tudo, é proche, é proche tudo Pode falar mal, que eu tô pegando todo mundo Cês tu já sabe no que vai dar, partiu balada, senti hora pra chegar E não quero romance, nem namorar, eu tô muito louco, nunca pensei em casar A onda é pegar, a onda é proche, é proche, é proche tudo, é proche, é proche tudo É proche, é proche, é proche, é proche, é proche tudo Trilão, 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 trilão É no meu apé a festa hoje Vai ser um gaspazinho, legal Só na maldade, legal No meu apê E tem cerveja gelada E o uísque também Me guiei por uma mulherada E a rapaz E a data ainda foi dando, querendo subir Pode subir, pode subir, pode subir Que a festa é aqui No meu apê Hoje tudo vai rolar, pode chegar, pega a rocha Pega as novinhas A casa é da maldade O número é do treze Os de moderação Até cair Pode cair aqui Pode cair aqui Até cair Pode cair aqui Vem Vai na bagaceira Vai na bagaceira, legal Trilão, 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 trilão Todo mundo vai na bagaceira Vai na bagaceira, legal Só na maldade No apê Do netinho Vai Hoje tem Tem Muita bebida e muita novinha rochada, legal Do meu apê Do meu apê E tem cerveja gelada Whisky também Me guiei por uma mulherada E a rapaz E a data ainda foi dando, querendo subir Pode subir, pode subir, pode subir Que a festa é aqui Do meu apê Pode chegar, arrochar Pode chegar, pegar, arrochar Fala de tudo O bicho pega Vou se modera Bê, 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 b Vai na bagaceira, ou vai na bagaceira, negão Trampo, 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 ou vai na bagaceira Olha a viola da maldade, essa é a maldade, essa é a maldade No BAP, no BAP, 71982909, Jolivira Produções Essa aí é pra vida toda, viu? Mas segura essa viola da maldade Alô, Vitor Falcão, chega mais, meu filho, vamos fazer um remix, pai? Sinto lá do gosto da vida, já visei que não é dólar em euro É capaz de o real, bebê, o rei da roxadeira Vai no cavalinho, tá que vinte DJ Vitor Falcão E essa mulher enlouqueceu, ela quer voltar em cima de mim E ela virou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho E essa mulher enlouqueceu, ela quer voltar em cima de mim E ela virou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, vai, vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Olha o Potoc, 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 Potoc A palmadinha A palmadinha Quem da palmada sou eu A palmadinha Quem da palmada sou eu Vai, vai, vai no cavalinho Cavadinho, cavalinho, cavalinho, cavalinho No cavalinho, vai, 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 vai No cavalinho, vai, vai, vai E vai no cavalinho Aqui é hit, meu bem Gaspacinho, né agora O rei da rochadeira Essa é hit pra vida toda vez Essa mulher enlouqueceu Ela quer mandar em cima de mim E ela virou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Essa mulher enlouqueceu Ela quer mandar em cima de mim E ela virou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, vai no cavalinho Cavalinho, 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 cavalinho No cavalinho, vai, vai, vai E vai no cavalinho Vai cavalinho, 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 cavalinho No cavalinho Olha o potoque, 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 potoque Olha, segura a gatinha, senão vai sair do galop Potoque, 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 potoque Olha, segura a gatinha, senão vai cair Eu da palmadinha, a palmadinha, a palmadinha Quem da palmadinha sou eu A palmadinha, a palmadinha, a palmadinha Quem da palmadinha sou eu Vai, 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 vai no cavalinho Cavalinho, 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 cavalinho No cavalinho Vai, vai, vai no cavalinho Vai, vai, vai Eu vai no cavalinho Chora maldade, bebê, o rei da rochadeira Chegou o Brasil, bebê Agora é a onda do sapo, um sapo no lago pé Vai, 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 e é da docinha do sapinho Ué, 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 pula, mexe, bate o pé Ué, 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 pula, mexe, bate o pé Vai, ué, ué, pula, mexe, bate o pé Vai, bebê E a criançada tá fazendo a docinha do sapinho A criançada tá fazendo a docinha do sapinho Galera do outro lado tá metendo o placinho Pula, mexe, bate o pé Associate vence Ué, 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 pula, mexe, bate o pé Ué, 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 pula, mexe, bate o pé Vai, ué, 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 pula, mexe, bate o pé Olha o drive batido, vai Ué, 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 ué Eu encontrei na lagoa, em feira de Santana O sapo dançarino, ouvindo o som do Gasparzinho Vim galerão do outro lado, tá metendo o facinho Pula, mexe e bate o pé É uma docinha do sapinho Eu encontrei na lagoa, em feira de Santana O sapo dançarino, ouvindo o som do Gasparzinho Vim galerão do outro lado, tá metendo o facinho A galera do parede do placar, vamos mexer o bebê Olha o Emem, o Emem, pula, mexe e bate o pé O Emem, carnaval bicho é veganzinho, viu? Vai! O Emem, o Emem, pula, mexe e bate o pé Agora é forte que eu faço agora E a criançada tá fazendo a docinha do sapinho O fritista tá fazendo, eita, que estão violento Vai! Pula, mexe e bate o pé Olha aqui o Emem, o Emem, pula, mexe e bate o pé Eita, Ricardo Bernardo, vai! Olha aqui o Emem, o Emem, pula, mexe e bate o pé O Emem, o Emem, pula, mexe e bate o pé O Emem, pula, mexe e bate o pé O nome da bonecaz, pochinho, bebê A culpa é de Ricardo e a Valbor E o culpado é de Oliveira Mestre dos Magos Guinar, o demolidor de graves Nem concorrência aguenta Copia não, fi Legenda de Deus